Olá, meus amigos e minhas amigas do Rancho da Prosa, começando mais um programa. E hoje, nós temos a satisfação de poder estar anunciando aqui no Rancho da Prosa, trazendo para o Rancho da Prosa, esta dupla que nasceu na região noroeste do Paraná. Eles que têm uma história muito bonita, diga-se de passagem, é uma história que não é muito diferente dos grandes talentos nacionais. É, gente que já pegou no pesado sabe quanto é importante e por isso que faz muito sucesso, porque começa todo e qualquer show mandando aquele tremendo abraço e principalmente o respeito com todos aqueles que estão aí buscando o seu CD, estão entrando em sua rede de relacionamento na internet, que realmente está bombando. É uma explosão de sucesso. Esses meninos, estou falando nada mais, nada menos que Alex e De Luca. É um prazer imenso ter-nos aqui no Rancho da Prosa. E principalmente poder acompanhar vocês que já é uma dupla de sucesso, gente que conhece a vida dura do campo, a realidade de uma cidade aqui do interior do Estadão do Paraná e hoje brilhando nos palcos da vida. É um prazer imenso tê-los aqui. E a gente já antecipa e pede as bênçãos do nosso Pai Celestial para que continue abençoando essa carreira que realmente vai levar muita alegria para o Brasil afora. Um prazer é nosso poder estar com você aqui. Um beijão para cada um de vocês aí que está em casa e podendo assistir esse programa aqui. Falou, gente. Bom, eu estou feliz demais, né? Igual o Alex estava comentando, né? A gente já tinha muita vontade de gravar o programa com você, né? Que a gente já conhecia o seu trabalho. E a gente está muito feliz hoje de estar aqui podendo falar com você e mostrar para o seu público o nosso trabalho. Escuta, mas vocês tiveram aí uma trajetória muito interessante. Como é que foi? Se conheceram de que maneira na região do Oeste? Pode falar, parceiro? Fala bem aí por cima, viu, bicho? No meio do canavial, gente. No canavial, mas cortando cana. Acertou, cortando cana. Estava com um facão na mão, rapaz. E naquele largo ainda, viu? Mas você é filho aqui da região do Oeste de Humoar, quer dizer, de Humoarama, praticamente na estrada de Jaborandia. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço à família Esteca, à família Depierre, que foi gente que cultivou muito café nessa região. Você conhece bem essa realidade? Eu conheço o pessoal todo ali, né? Apesar que hoje, assim, se a molecada daquele tempo me vê hoje, não conhece. Mas alguns já reencontrei aqui na cidade de Humoarama, né? Só que eu sou filho do Espírito Santo, né? Nasci no Espírito Santo e me criei aqui em Humoarama. Eu me considero paranaense também, né? Agora o Alex, ele é paranaense. Sou paranaense mesmo, sou daqui de Assis. Assis de Atobriandia, pertinho aqui de Humoarama. E, na verdade, eu fui criado aqui em Humoarama, né? Passei minha juventude tudo aqui. Vamos acabar com a conversa. Nós queremos agora ouvir vocês tocando e cantando, porque senão esse negócio não vira. Porque é o seguinte, cortar a cana, não sei se vocês não vão mesmo. Pegaram o cabo do Guantambu, abandonou esse negócio. Então o negócio é cantar, vamos meter as ferramentas pra cima aí. Bora. Vamos lá. Canta uma música de trabalho, né, parceiro? Pode ser? Um doce sentimento. Um doce sentimento do meu coração Me fazem voar nas asas da paixão Olhando pras estrelas Lembro seu olhar, seu olhar Seu sorriso lindo me enche de paz Com você comigo sou feliz demais O amor é muito bom quando se sabe amar Seu amor é tudo que preciso Eu vou te mostrar o paraíso Vem aqui me dá um beijo que eu vou te levar Nosso amor é feito de verdade Andamos de mãos dadas na cidade Não tem hora e nem lugar pra gente se amar Pra gente se amar Bom demais, não é à toa que tá chegando praticamente a um milhão de acessos no YouTube Porque realmente é essa galera que tá fazendo a diferença Bom, hoje vocês estão na região de Apucarana aí, Arapongas, Apucarana? Exatamente, né? Hoje o nosso escritório fica em Apucarana E quem quiser levar o show, daqui a pouco nós vamos falar pra vocês Como vocês vão levar esses dois mal acabados pra sua cidade, tá? Beleza? Bom demais Bom, e olha, no programa de hoje você vai acompanhar também O que aconteceu na Fipeína, na cidade de Douradina Douradina que é uma região do leste do estado do Paraná A terra do Móveis Gazim é realmente uma cidade interessante Que tem um dos melhores níveis de atividade de investimento para os seus munícipes Uma cidade que é modelo para o Brasil e principalmente aqui no estado do Paraná Você vai acompanhar tudo, no próximo bloco você vai acompanhar aí Inclusive pegamos um lance interessante com o Gledisul Rodrigues Acabou com a camisetinha cor-de-rosa aí Estava pedalando pra poder manter a estrutura Mas é um grande locutor de rodeio que faz a diferença E ele que vai fazer, sabe? Vai pedalar de São José do Rio Preto, a Aparecida do Norte Vai ser bacana, a gente vai falar com ele daqui a pouco a respeito disso Vamos ver mais uma? Bora! Tem uma música que não pode faltar no nosso show, né? Na realidade nós estamos trabalhando a Doce Sentimento E agora no Hit do Verão vai ser aqui bom Mas tem uma música no nosso CD que é pra todos cachaceiros, igual eu, né? Gente, é o seguinte, isso aqui não é água não, viu? Isso aqui é pinga mesmo, pinga pura Não é não, parceiro? É, rapaz Eu até baba quando eu falo dessa música Sabe que tem um amigo meu, o Lio, lá de Autônia Ele toma, pra tomar cachaça, ele toma pro nariz assim Sabia? É, ele gosta de tomar pura que você sentiu o cheiro d'água na boca Essa foi boa, não sabia dessa É na porta do boteco que ela diz que eu peco, que eu encho o caneco Pra casa eu não volto, mas na porta do boteco encontrei minha paz É na porta do boteco que ela diz que eu peco, que eu encho o caneco Pra casa eu não volto, mas na porta do boteco encontrei minha paz Se eu chego em casa mais cedo, o ângulo fica zeda que eu sou vagabundo E se eu dou uma atrasada, ela fala que eu vim da balada Benzinho pra que pisar no coração de quem tanto te ama Vai preparando o jantar, que eu vou pro boteco tomar uma cana É na porta do boteco, que ela diz que eu peco, que eu encho o caneco Pra casa eu não volto mais, na porta do boteco encontrei minha paz Os cachacheiros de plantão, tá aqui ó, esses meninos que fazem a diferença em todo o Brasil Você pode ter certeza, na hora que você ouviu falar em Alex e Deluca Esses caboclo tá sacudindo todos os palcos do Brasil E faz a diferença pelo tamanho do seu talento, pela simplicidade, pelo respeito A esse grande público que tem impulsionado você de forma brilhante Mas de qualquer maneira o Rancho da Prosa, eu sempre tenho dito que o Rancho não tem tramela Onde a gente procura dentro do nosso feijãozinho com arroz bem temperado Em qualquer canto já vira cenário pra gente poder gravar um programa Porque gente de talento, esse Brasil tá recheado O que precisa é de oportunidade pra poder mostrar o que sabe fazer E aqui não é diferente e a gente parabeniza vocês de primeira mão Mas vamos largar a mão de conversa, eu acho que eu vou ouvir mais uma Vamos cantar uma música Caipira? Vamos lá Que é o Rancho da Prosa, né não? Vamos também Tá comigo Vamos cantar uma onda antiga aí, né? Porque as velhas não é igual das veinhas também, não é só as novas, né gente? Já os caras tão tomando cachaça aqui mesmo? Que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive Diz que ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Ainda não vai se teres algum fracasso Que muito sofre por te amar Seja feliz com o seu amado Que muito sofre por te amar E se tiveres algum fracasso Seja feliz com o seu amado Esquase ou seja feliz com o seu amado E se tiveres algum fracasso Obrigado.